Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E hoje vamos falar a respeito da FX Winning Seria ela uma pirâmide financeira ou não? Tem muita gente que acredita, tem gente que desacredita Vamos comentar a respeito da Binance aí, deslistando várias moedas E também a respeito dessa questão, chat GPT e essas inteligências artificiais São enfim de direita ou de esquerda? Então, bora lá E a Binance, hein pessoal? Ela está listando aí 4 pares de negociação, 4 novos pares Porém, ela está removendo sabe quantos? 50 pares, tá? 50 pares de negociação Daí, à primeira vista, eu pensei assim, deve ser com BUSD, porque o volume caiu Só que não, as emoções que estão sendo feitas, em grande parte, são no par BNB Então, as negociações de BNB sofreram aí uma queda Vamos dar uma conferida aqui Então, os pares que foram adicionados são ARKAN, né? Todos com USDT ARKAN e USDT PEP e USDT, né? PEP meme coin, né? Tipo... Ok O STC e o SDT E ROADCOIN e o SDT WLD, né? O SDT E os pares que foram removidos, em sua maior parte, são BNB Ó, então, Alice BTC, a ideia que começa Anchor, Protocol e BNB É... tá, eu já estava confundindo aqui Anchor com ARKAN Não, mas é Anchor mesmo Isso, Anchor, Protocol e BNB E, ó, você vê, ó É sempre um par Ethereum, daí vem BNB, BNB, BNB Bitcoin, BNB, Ethereum, BNB, Ethereum, BUSD Mas a maior parte, que você pode ver, são pares em BNB Que estão sendo removidos aqui Isso mostra que o volume de negociações no par cripto-cripto BNB tem sofrido um declínio Eu sou o holder de BNB, vocês sabem disso É... na baixa do mercado, o que pouco eu vendi foi BNB e Avalanche Avax Dentre as altcoins, né? Algumas outras eu cheguei a vender 100% da minha carteira E o que acontece é a teoria da janela quebrada Já ouviu falar a respeito disso? Então, se você tem um prédio lá Uma casa que tem uma janela quebrada E ninguém faz manutenção daquilo E aquilo continua O que acontece? Basicamente, as pessoas não se sentem inspiradas A fazer uma manutenção no resto do prédio As pessoas não se sentem inspiradas A manter a limpeza, por exemplo Então, quando você vê um lugar que começa a ter uma janela quebrada E ninguém faz manutenção Aos poucos, quebra outra janela A sujeira começa a acumular As pessoas passam a ter cuidado com várias outras coisas Agora, se você vê um prédio que é todo impecável Cai um lixinho no chão, alguém já corre lá e recolhe Por que? Poxa, aquilo está discrepante Então, uma coisa influencia a outra Então, basicamente, a gente está vendo a Binance Lá nos Estados Unidos Ela, com a proibição da emissão do BUSD Que é a stablecoin Que, na verdade, nem a Binance que gere É a Paxos que faz a emissão E a gente vê a Binance em um processo com um conjunto de três acusações Que nada foi provado, decidido, enfim Mas já está acontecendo que lá O pessoal começa a dar uma desanimada em alguns aspectos E a Binance é uma empresa O negócio dela é lucro, o negócio dela é dinheiro Ela olha para a situação e fala assim Espera aí, eu não vou ficar mantendo o par aqui BSW, BNB Se não tem volume de negociação Senão ela vai ter que pagar para o negócio continuar rodando E um par que tem um índice de negociação proporcionalmente baixo Por consequência Ele acaba sendo mais suscetível a manipulações mercadológicas Tanto é que tem uma moeda, por exemplo Que eu fui negociar para um amigo meu Que ele recebeu uma quantidade de uma determinada moeda Enfim, mas ela tem um volume extremamente baixo E daí todo dia a gente está fazendo uma venda lá em um projeto dele E o que acontece? A gente praticamente está derrubando o mercado dessa moeda De tão baixo que o volume dela é Então todo dia eu vou lá e faço uma venda E isso, a gente está quase que sozinho, cara Derrubando o volume Porque é um volume muito baixo que tem E o que acontece? É que se você deixa Se a Binance deixasse rolando esses pares Ela ia dar sorte para o azar Ela ia ferrar com algumas pessoas Pode até rolar processo judicial Porque o cara não entende de operação Não entende como funciona o mercado Enfim, vai lá e compra uma moeda aleatória Alguém derruba o mercado E a pessoa depois vai querer processar a Binance Acontece esse tipo de coisa, né Então ela está removendo, cara Simplesmente ela está removendo A Binance vai se recuperar de tudo isso? Eu acredito que sim Mas diante de uma alta do mercado Sozinha, sozinha O BNB não vai estourar, não Sozinha, do nada Assim, Bitcoin caindo O Bitcoin lateralizado Daí do nada o BNB começa a se recuperar E a alta infinita Isso não vai ter Porque ainda é o Bitcoin que manda no mercado Mas a situação está meio tensa, cara E pode ser que Seja para mais de ano aí Esse negócio desse processo Que está acontecendo em relação a Binance E pode ser que ela saia ilesa de tudo? Pode Só que os danos que ela sofreu Pela quantidade de perda de clientes E pessoas que estão saindo Por conta dessa hipótese E a possibilidade da ideia Da janela quebrada Ela está sofrendo um dano muito grande E ela nunca vai reparar exatamente Isso que ela passou Ela pode recuperar Atingir novos níveis Mas isso que ela passou Passou Não tem nem mais O que ser feito, né? Mesmo que ela saia ilesa de tudo Que eu duvido, né? Às vezes alguma coisinha ou outra Ainda pega Dessas 13 acusações Mas no fim das contas Ela é a maior corretora de criptomoedas no mundo Na hora de bater em alguém Vai bater primeiro em quem? Vai bater na Binance Chat GPT Seria de esquerda E meta de direita? Pesquisa revela O viés político Dos programas de inteligência artificial Olha, eu não sei De que lado de fato A meta é Até porque a meta Você vê sempre Um ponto de vista Bem favorável Ao governo Ao Estado E são características Mais adequadas Com esse chamado Viés de esquerda Você ter O inchaço do Estado O crescimento estatal O crescimento tem a palavra certa Inchaço mesmo É algo que define melhor Mas ainda assim Poxa Se a meta for de direita Aí lascou, cara Porque ela não permite Liberdade de expressão também Então a gente não tem direita Para representar de fato Os ideais conservadores Aí lascou Lascou mesmo Se a meta for de direita Mas beleza Vamos seguir aqui Então Os programas mais populares De inteligência artificial Tem viés políticos distintos De acordo com testes Realizados por cientistas Da computação E documentados Em um trabalho De pesquisa recente Os cientistas Determinam que o chat GPT Da OpenAI E seu novo modelo Chat GPT-4 São São o chat mais libertário E com viés Mais esquerdista Libertário 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 É de fato O extremo oposto Do ideal de direita e esquerda Então eu acredito Que no fim das contas O que acontece É que A gente tem uma confusão Muito forte Uma confusão muito forte Entre direita Liberalismo E libertarianismo O pessoal pega Coloca tudo num saco Só e fala isso Só que No fim das contas A direita A extrema direita Ela se parece muito Com a extrema esquerda Porque as duas querem Um estado forte Um governo forte Um governo inchado E com isso A gente acaba vendo Esse tipo de bizarrice aqui Libertário Com viés mais esquerdista Tá bom Enquanto o Lama Da meta Se inclina mais a direita E com visões autoritárias Tinha que ser o pessoal da mídia Quando a direita É mais autoritário É mais autoritário Quando a gente vai falar É muito comum Você não vê Políticos Que tem aí Um determinado viés De direita Não existe É só extrema direita Extrema direita Não existe direita Toda notícia Que vai sair É só extrema direita Não existe direita Não Mas tá bom Vamos continuar aqui Cara, eu me divirto Fazendo essas matérias aqui Nossas descobertas Revelam que os modelos De linguagem Pré-treinados Tem inclinações políticas Que reforçam A polarização Presente Nos corpos De Pré-treinamento Propagando Preconceitos sociais Em previsões De discurso De ódio E detectores De desinformação Ai, cara E quem eles vão falar Que tá Prestando desinformação Né? Quem será? O artigo Revisto por pares Ah, não Agora Agora sim Tá, revisto por pares É porque é verdade Absoluta Essa daí É outra Bem da hora A partir do momento Que foi revisto por pares Aí acabou Você não pode contestar Você não pode Discordar Foi revisto por pares Ou seja Eu Sou uma pessoa Que escrevi um artigo científico E o que acontece Tem várias outras pessoas Da mesma classe Que eu Científica Daí o cara Vê lá Pô, é um artigo do Marcão O cara é bacana O cara é gente boa Não sei o que Vamos revisar Esse negócio aqui Vamos ler Esse negócio aqui E ver se tem alguma discrepância Com a minha opinião Daí Pum Vamos meter o carimbo aí Foi revisado por pares Uma pessoa que é par Daquela Ou seja Ela entende daquele assunto científico Mas Ela acaba Tendo Certas priorizações Aí, né Então Pô Foi revisto por pares É verdade absoluta Você não pode contestar Você não pode Você não pode contestar Nem quando é revisto por pares E nem quando É decisão do STF Tá Só pra você Só tô te ensinando Como a vida funciona Ganhou o prêmio De melhor artigo Da associação Linguística Computacional Do mês passado Foi baseado em uma pesquisa Com 14 grandes modelos De linguagem E cada bot Foi questionado Se concordava ou discordava Das declarações Politicamente Carregadas de opiniões O que permitia Que as opiniões De cada chatbot Fossem traçadas Em uma bússola política Por exemplo Os modelos BERT Do Google BERT Enfim Do Google Eram mais conservadores Socialmente Provavelmente refletindo Os livros Mais antigos Em que foram treinados Os do chat GPT Da OpenAI Treinados em textos Presumivelmente Mais liberais Da internet Eram mais progressistas Mesmo Versões diferentes De Chat GPT Apresentaram mudanças Com o grupo GPT3 Opondo-se A tributação Dos riscos Enquanto O chat GPT2 Não Os críticos acusaram A OpenAI De emburrecer Intencionalmente A GPT Para ser uma AI Politicamente correta Mas a OpenAI Afirma que Permanece imparcial E que Seu modelo Não foi Emburrecido Né De fato Eu percebi Que o modelo sim Ele foi nerfado Ele foi Teve sua capacidade Reduzida Isso realmente Aconteceu E realmente O chat O chat GPT Ele tem um viés Político Muito voltado A esquerda É só você começar A perguntar Sobre Lula E Bolsonaro Né Um amigo meu O Eu acredito que Não é bom citar o nome dele Porque ele não gosta De se meter nesse ponto De política Né Mas ele Ele tinha feito um teste Me mandou os prints Sobre aquela história Lá do poema Do Bolsonaro E do Lula Faça um poema Sobre Lula Ele vai lá e faz Faça um poema Sobre Bolsonaro Na época Agora pode ter mudado Né Mas ele não fazia E daí Depois de tanto insistir Ele fazia um poema Só colocando assim Embora Tenha acontecido Isso 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 Embora Não sei o que Não sei o que Então Sempre existe Um determinado momento De uma entonação Seguida de Uma possível Controversa E enquanto Você fala de Lula Ele não cita O fato dele ter sido Preso O fato da Se for falar Acusação Não é o correto A respeito daquilo Que ele realmente fez De ilícito Não citava Então Eu acredito sim Que esses chats Eles são enviesados Mas dizer que Um é de direita E outro de esquerda É Não faz muito sentido Até porque A gente teria que discutir Inicialmente O que é direita E o que é esquerda Então A esquerda Na cabeça De alguém Que é de esquerda É uma coisa E a direita É algo Que é diferente Do que é pensado Sobre alguém Que é de direita Agora uma pessoa Que é libertária Ela vai ver Os dois Como o mesmo lado De uma só moeda Então No fim das contas Não tem Seria bem difícil Inclusive Você trazer uma pesquisa Que seja sincera E que realmente Traga a verdade A respeito dos fatos FX Winning Empresa brasileira Que é suspeita De integrar Pirâmide internacional E deixar investidores Com prejuízo milionário Então Através da sua companhia CFT Solutions Renan Bastos Era o principal Captador de dinheiro No Brasil Para o esquema global Que não paga clientes Desde Fevereiro Bom Então Sobre a história Da FX Winning Ser pirâmide financeira Ou não Tudo que eu tenho A dizer pra você É o seguinte Você tem que deixar O seu dinheiro Na mão de uma outra pessoa De uma outra empresa Para que aquilo lá Comece a render Então Tecnicamente Você está suscetível A um risco gigantesco Outro ponto Essa empresa Começa a oferecer Ou esse terceiro Começa a oferecer Rendimentos Muito acima Do que hoje Você obtém Através do mercado financeiro Comece A desconfiar Gente Hoje Tá Hoje Se você investir bem O seu dinheiro Você consegue 1% Ao mês E é claro Que se você for fazendo Juros compostos No fim do ano Você vai ter bem mais Do que 12% São os 12 meses Então Então o que acontece Você começa a ver Opa A empresa oferece 2, 3, 4, 5% Ao mês Dá pra fazer isso Com o trade É claro que dá É claro que dá O problema É quando a coisa Começa a se escalar A empresa Ela faz trade Para terceiro Então se ela Tá entregando 5% Para os seus clientes Ela precisa No mínimo Tá oferecendo 10 Tá conseguindo Alcançar 10, 15 E 20% De lucro Porque ela ainda Tem As pessoas Que operam Ela ainda Tem diversas A estrutura Da empresa O marketing E tudo mais Se ela ainda Trabalha com Sistema de multinível E lascou Cara Porque vai ter Que escoar A comissão Para tudo Quanto é lugar Então Sinceramente Eu não conheço A FX winning Mas tudo Que eu tenho A dizer Para você É o seguinte Não deixa Seu dinheiro Na mão De outras pessoas Existem Alguns momentos Em que Há uma justificativa Para você Fazer isso Só que O próprio mercado Das criptomoedas Ele Já te propicia Várias alternativas Para você Investir de forma Centralizada E descentralizada Que você consegue Alcançar lucros Muito grandes Inclusive Lembrando Tem o meu treinamento Aqui na descrição Que diz A renda passiva E trade Mas a melhor coisa Do mundo É de fato Você aprender Você operar O seu dinheiro E não depender De ninguém Você começa A depender dos outros Você sempre vai se lascar Seja na vida Seja em qualquer aspecto Que você for fazer Seja parte profissional Parte financeira Questões psicológicas Não dependa De outras pessoas Estude E se aprimore Para que você Seja O único Fator Para decidir O seu sucesso Ou o seu fracasso Você começa A depender de terceiro Aí você Tende a se lascar Por isso que Eu sou extremamente Em favor do mercado Das criptomoedas Onde a ideia é Você ser O seu próprio banco Você toma a decisão Do que você faz Com o seu dinheiro Você decide O que vai ser feito E se você Cometer algum erro É um erro No mínimo Tentando acertar Então é totalmente Diferente de alguém Que age Para de fato Trazer prejuízo Para uma outra pessoa Então Para com esse negócio De ah Vou pôr meu dinheiro Aqui na empresa tal Para eles fazerem Um alto rendimento Para mim Não que isso não exista Não que isso não seja possível Mas a probabilidade Disso daí Dar errado E você sair frustrado É muito grande Então é isso Muito obrigado por assistir E antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso aí Que tanto ajuda a gente Até mais